Os 5 signos mais irritados da astrologia existem pessoas que se irritam facilmente, por isso é o menor sinal de perigo, é melhor sair da frente delas para evitar confusões. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Mike, vou falar agora pra você tudo que você precisa saber sobre os signos mais irritadinhos da astrologia. Vem comigo, sem enrolação, bora pro vídeo. Número 1, Aries, eles são impossíveis, tem pavio curto e gostam de uma boa briga, isso mesmo, você concorda ou não? Deixe nos comentários. Número 2, Sagitário, sem um de fogo, o Sagitário e anoteiam ser contrariado, além disso, são agitados e não tem paciência para a lentidão. Número 3, Virgem, por serem extremamente exigentes, falam na cara quando não lhe agrada alguma coisa, você concorda ou não? Deixe nos comentários. Número 4, Leão, vaidosis e com autoestima elevada, se tem uma coisa que o Leonino não gosta é quando apontam seus erros. E o número 5, quem será? Número 5, Escorpião, eles têm uma personalidade forte e não demonstram seus sentimentos com facilidade. No entanto, guardam rancor e esperam o momento certo para explodirem. Meu ser de luz, você concorda ou não? Deixe nos comentários, espero que você tenha gostado. Esse vídeo eu fui direto ao assunto, pra não ter enrolação lenga-lenga, você não tem tempo pra perder. Esse aqui é o conteúdo, e o conteúdo você teve, então deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, não se esqueça. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama e endobrou. Eu sou a história do Michael. Aquele beijo e eu fui! Eu sou a história do Michael. 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 Tchau, tchau.